Até parece ilusão Um dia alguém morreu por mim Um homem inocente que nem conhecia E amou Sem merecer ele se entregou Pra salvar a tia e a mim E o seu sangue Jesus derramou Eu e o pai Mas a história não parou Estava para conhecer Um homem que me pega Vou ler E aparece ilusão Um dia alguém morreu por mim Um homem inocente que nem conhecia E amou Sem merecer ele se entregou Pra salvar a tia e a mim E o seu sangue Jesus derramou E o lugar Mas a história não parou A cruz está vazia Um mundo aberto Vitória sobre a morte Resistitou Sim A cruz está vazia Um mundo aberto Vitória sobre a morte Mam1 O biri O líder Sustos Infantil A cruz está vazia, o mundo aberto Vitória sobre a morte Ressuscitou, sim Ressuscitou, sim A cruz está vazia, o mundo aberto Vitória sobre a morte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh